Um dia Me falou de sua fome Que nada tinha para almoçar Me falou de sua gente Nunca frequentou escola Isso me feriu a mente Ele pediu mais mola Levei ele para casa Cuidei com muito carinho Pois não queria que este menino Seguisse o mau caminho Seus pais nunca se interessaram Pela sua educação Vivia jogador na rua Ninguém lhe sentia mal Cuide bem das crianças Um desses pode ser seu filho Do jeito que a vida anda Olha, eu não duvido Quem pratica a caridade Por Deus nunca é esquecido A criança é o futuro Do nosso Brasil querido Lá, 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 La, la, la...